Todo mundo já ouviu falar em chá de sumiço, né? Sabe aquele chazinho que você tome e some? Então, foi o que aconteceu com as empresas terceirizadas do Banco do Brasil, Galápagos e Convic, que atuavam aqui na nossa base sindical em Bauru, né? Sempre que a gente fala a mesma coisa, terceirização rima com precarização. Eu sou Paulo Tonon, sou funcionário do Banco do Brasil, então posso falar com propriedade sobre isso. E também sou diretor e coordenador aqui do Sindicato dos Bancários de Bauru. Este é o canal onde você está. Problemas com terceirizadas são novidades do Banco do Brasil. Está aqui, ó. A gente, um ano atrás, fazendo protesto, porque deixaram de pagar o pessoal da área de limpeza do banco, né? E agora, o pessoal dessas duas empresas, do nada, as empresas sumiram e deixaram dívidas referentes a salário, aviso prévio, férias, o rompimento do contrato de trabalho, né? Eles já vinham pagando com irregularidade, em especial a Galápagos, desde janeiro, né? É importante falar, a gente não representa esses trabalhadores, tá, pessoal? Ué, é uma coisa histórica do nosso sindicato. A gente acha que deveria ter concurso para vigilante, deveria ter concurso, falando do Banco do Brasil, né? Para telefonista, para o pessoal de limpeza, justamente para não parar na mão dessas terceirizadas, que sempre dão calote. E aí, no final da linha, acaba somando para o Banco do Brasil do mesmo jeito. Porque aqui, agora, o que a gente fez? Elas sumiram? Sumiram. A gente está atendendo cada trabalhador desse, porque o sindicato deles também, como a maioria dos sindicatos, não atua da forma regular, né? Da forma correta. E aqui a gente está colocando o Banco do Brasil no polo passivo também. Porque a gente não sabe se essas empresas vão ter condições de arcar com o compromisso de pagar todo mundo, justamente porque ela tomava o tal chá de sumiço, né? Bom, pessoal, qual a nossa orientação? Se você trabalhou com uma dessas empresas e não teve o seu salário, ou suas férias, ou seu contrato rescindido da maneira correta, pode nos procurar. Se você, em algum momento, trabalhou em alguma empresa terceirizada, que é da base de sindical nossa, e não teve o seu direito respeitado, também conte com a gente. Importante falar, né? Por que normalmente essas empresas dão calote, ou dão problema no final dos contratos? Porque, pela licitação, o banco sempre acaba contratando a mais barata. E nunca a melhor. E agora, diante de tanta aberração, sou eu que vou tomar um chá de sumiço, que não dá para aguentar tanta atrocidade junto. Só sumi desse vídeo, viu? De indignação. Porque aqui tem vídeo novo todo dia, e a gente conta com o seu like. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho